oi gente o vídeo de hoje é como vocês já bem sabem que a gente está na atualização de e hoje eu vou mostrar pra vocês aonde está a caixa da Xera eu não sei se eu vou lembrar onde estão todas mas eu vou tentar achar o máximo para vocês são 6 caixas da Xera só que você quer que você vai pegar e o que vai receber você vai receber sua pente para vir aqui alugar a nova armadura pronto gente aluguei e agora nós temos que Bem rápido Usamos aqui Vamos aqui Bem aqui E nós vamos pegar As nossas caixas secretas Que tem com a nossa caixão Que ela da mil reais Para a gente Para que a turma Que se acesse Nós decidamos Vire aqui Aqui Na torre Gente agora Estou falando Eu quero ir para o chão E agora Eu quero ir para o chão E temos aqui Ratões E temos aqui Subir Para pegar aquele Esse aviãozinho Porque tem uma caixa secreta Escondida Nesse avião Isso mesmo gente Olha aqui Ela está bem aqui Vocês estão vendo? Ai gente E agora eu não vou conseguir Consegui Vamos lá Pegamos Ela está bem Vendo para o chão E agora Vamos lá em cima Vamos lá em cima Gente Meu Deus Eu estou bem perdida hoje Nós precisamos Chegar Lá em cima Vamos lá Bom gente Eu também não sei Mas a gente tem que conseguir Né? Não tem que conseguir Vamos tirar Lá em cima Lá em cima Engenhar Em cima Não tem que conseguir Mais que o chão Que é o chão Eu também Não tenho sério Não tem que conseguir E eu também Né? A gente vai precisar da armadura da gravidade zero, que a gente não vai conseguir ir lá pegar. Mas se vocês quiserem, depois a gente não conseguir pegar todas nesse vídeo, a gente faz outro vídeo, e eu posto lá pra vocês, olha a gente conseguiu ir, dá o nosso jeitinho, e está bem aqui, e pegamos. E a nossa armadura, só que a nossa armadura é cara, não dá nem pra gente encontrar e também pra gente ficar no mundo toda hora. Então, nós vamos aqui seguir ao nosso jeito, que eu acho que a gente vai conseguir. Vou lembrar. Porque a gente, eu não tô tentando fazer só com armadura nova, porque tem gente que não, não dá pra comprar, tipo, eu não tô comprado, nunca vai ganhar dinheiro pra comprar. gente, pra gente pegar uma. Vamos lá. Vamos lá. E eu também preciso lembrar onde está a outra. Gente, lembrei aonde está a outra. Muito obrigado. Desculpa, não sei se você está lembrando. A próxima está lá o nosso filho de Jesus. O novo robotão em si. O novo robotão em si. O novo robotão em si. E lá está a caixa secreta. O novo robotão em si. 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 A gente pega. O novo robotão em si. 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 O novo robotão em si.